Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, meu nome é Rafael César Barbosa e eu vou estar hoje junto com a aluna Vitória Moreira para comentar um pouquinho sobre um dos materiais inteligentes para o trabalho da disciplina de materiais inteligentes que vamos comentar um pouquinho sobre os fluidos magnetorheológicos. Vamos comentar um pouquinho da origem, o que são e das aplicações. Primeiramente, da origem. Esses fluidos, esse material inteligente, ele teve o seu início de descoberta, de pesquisa nos laboratórios da NASA em 1963 pelo cientista Steve Papel. Qual que é a situação que ele estava lidando? Bem, uma das grandes dificuldades de um foguete é a questão do combustível dele. O que acontece? Geralmente, temos dois tipos de combustíveis usuais, o sólido e o fluidos. Problemas de um, vantagem de outro. Bem, o sólido, a vantagem dele é que o sistema dele é simples. Só que o problema dele é que ele não possui muito controle. Porque assim como uma vela, assim que você acende, ou assim como um fogo é artifício, mais ainda, assim que você acende você não consegue parar. Ele vai queimar até o momento que acaba o combustível. Daí vem a vantagem do fluido. Geralmente pode ser líquido ou até gás. A vantagem dele é que você pode acionar e mandar quando você quiser. Por como que você vai fazer isso? Bem, geralmente são por bombas e por sistemas hidráulicos. Só que daí vem um grande problema de utilizar esse sistema de combustível. Porque para criar um sistema para controlar uma bomba, acaba acarretando muito peso em um foguete. E quanto mais peso em um foguete, mais difícil você acaba prejudicando o seu projeto. Então daí veio esse estudo danado para tentar criar uma maneira de se movimentar esse combustível sem a utilização de bombas. Daí vem o cientista Esti-Papel, em 1963, com a proposta de colocar partículas de ferro no combustível e utilizar um campo eletromagnético para poder movimentar esse combustível. Porque as partículas de ferro que estão nesse combustível iriam empurrar o combustível para poder fazer a movimentação. Bem, ele fez seus estudos, acabou descobrindo essa propriedade desse material inteligente. E, posteriormente, ele foi muito mais estudado, muito mais aplicado. E daí ele até partiu em duas vertentes, que a gente vai estar comentando um pouquinho mais. Que são os ferrofluidos e os fundos magnetorheológicos. Diferença dos dois. Bem, conceitualmente os dois são iguais. A grande diferença dos dois é o quê? É a questão da partícula que eu coloco nesse fluido. Então, a gente vai ver que, quando a gente fala de ferrofluido, a gente vai estar falando de partículas na escala nano. Já quando nos fluidos magnetorheológicos, eu vou estar utilizando partículas maiores. Daí as utilizações e as propriedades deles vão estar mudando. Mas isso a gente vai estar comentando nas aplicações. Os fluidos magnetorheológicos são uma classe de novos materiais inteligentes. Eles são constituídos por partículas magnetizáveis, que são divididas e colocadas em um líquido para transportá-las. Esse líquido pode ser óleo mineral, querosene, entre outros. Os fluidos magnetorheológicos, eles são materiais que respondem à aplicação de um campo magnético com uma mudança do seu comportamento reológico. Ou seja, as suas características reológicas podem ser controladas na presença de um campo magnético aplicado. Eles têm a capacidade de mudar de um estado líquido, onde vai ter um fluxo livre, para um estado semissólido, onde a movimentação do fluido vai ser restrita. E essa mudança de condições, ela é rápida. Acontece em milissegundos. Assim que exposto ao campo magnético. E sendo assim, normalmente, ela é muito aplicada no controle de vibrações. A imagem do slide mostra, à esquerda, um fluido magnetorheológico sem a aplicação de um campo magnético. E à direita, um fluido magnetorheológico com a aplicação de um campo magnético. Essa resposta produzida em materiais magnetorheológicos é o resultado da polarização induzida nas partículas que estão suspensas por meio da aplicação de um campo magnético. A interação entre os dipolos induzidos resultantes força as partículas a formarem essas estruturas colunares que são paralelas ao campo magnético que está aplicado. Esses tipos de estruturas formam uma estrutura em cadeia, que vai restringir a movimentação do fluido, aumentando, assim, características viscosas. A energia mecânica para produzir essas estruturas em forma de cadeia vai aumentando à medida que o campo aplicado aumenta. Produzindo, assim, uma tensão que é dependente do campo magnético. E na ausência desse campo magnético aplicado, os fluidos magnetorheológicos vão apresentar um comportamento newtoniano. A aplicação dos fluidos magnetorheológicos cresceu de forma bem rápida na engenharia, tanto na civil quanto na de segurança, transporte ou outras. Mas ele se destacou especialmente em amortecedores de fluido magnetorheológico. Na construção civil, por exemplo, ele foi utilizado em pontes e edicícios com dispositivos antissísmicos, porque ele permite neutralizar o movimento que pode ocorrer devido ao vento. Na imagem do slide, por exemplo, que é da ponte do lago Dongqin, na China, que é uma ponte que está equipada com isoladores de movimento magnetorheológicos, que vai neutralizar, né, essas correntes de vento que passam por ali, para não ter nenhum tipo de variação na ponte, né, devido a esse vento. Os amortecedores podem ser preenchidos com fluidos magnetorheológicos em vez de óleo convencional, ou fazendo o dispositivo atuar com um eletroímão, que vai permitir que a viscosidade do fluido seja variada de acordo com a preferência do condutor ou de forma dinâmica para fornecer controle de estabilidade. Os amortecedores de fluido magnetorheológicos são muito aplicados em sistemas de controle de vibração ativo ou semiativo, devido a algumas vantagens, como o controle do fluido de forma silenciosa, sem contato com as partes móveis, uma grande capacidade de força e uma grande faixa controlável dentro disso, uma interface simples, né, para os controles eletrônicos, resposta rápida dos dispositivos mecânicos, um baixo controle de energia e uma diminuição de impurezas e contaminantes. Agora, à direita, no slide, podemos ver o funcionamento simples de um amortecedor, onde mostra onde estaria o fluido magnetorheológico e o orifício de passagem com uma bobina giradora de campo magnético. Sendo que, aproximando para ver melhor, né, como funciona essa bobina, observamos que quando o B, ou o campo magnético, é maior que zero, a bobina gera uma restrição do escoamento do fluido. E quando o B, que é o campo magnético, for igual a zero, existe um escoamento livre. Agora, exemplificando o que já foi comentado, podemos ver no vídeo à esquerda a diferença entre um carro que possui um fluido magnetorheológico em seu amortecedor e um que não possui. E à direita, vemos um amortecedor com fluido magnetorheológico em movimentação. Sendo que essa movimentação também já foi explicada no slide anterior. Outra explicação também muito interessante que pode ser utilizada dos fluidos magnetorheológicos são nos suportes para usnagem. Basicamente, como podem observar em imagem, esse é o esquema que se utiliza. Você faz a fixação da sua chapa, do seu cilindro, e o que você vai fazer? Bem, a fixação ela acaba sendo feita por baixo, certo? Só que daí teremos o que? Teremos um longo braço do meu tubo, da minha chapa, que ele acaba ficando em ar livre. E o ponto dele ficar em ar livre, o problema é o que? Porque devido ao momento na hora que acontece o impacto com a ferramenta de corte, isso acaba gerando vibrações, pode acabar entortando, pode acabar quebrando a própria peça. Então daí, em algumas pesquisas utilizam esse fluido como um suporte mesmo. O que basicamente eu vou estar fazendo? Eu vou estar mergulhando, eu vou ter a fixação embaixo, e entre a fixação e a minha ponta de corte eu vou ter esse fluido. Então o que acontece? Bem, como o fluido ele só vai estar ali mergulhado tranquilamente. Só que na hora da usnagem o que eu vou fazer? Eu vou colocar um campo eletromagnético e o que isso vai fazer? Isso vai aumentar, vai mudar as propriedades do fluido como já foi explicado anteriormente e vai caracterizar uma sustentação para a minha peça. E isso aí diminuiria vibrações, diminuiria risco de entortamento e de quebrar a peça e logo teríamos uma usinagem melhor. Não só na engenharia, também se é aplicado esse fluido, né? Bem, uma utilização pode ser no setor da medicina e de medicamentos. Por exemplo, a gente pode pegar o exemplo do próprio amortecedor que a gente estava comentando anteriormente para o carro, que também ele é utilizado quando tem próteses. Posso ser utilizado esse fluido devido ao peso dele ser reduzido e... devido ao peso reduzido, né? E a questão do tamanho e do espaço da confiabilidade dele. Então, ele acaba sendo usado na prótese. Mas não somente, ele também pode ser usado, existem estudos como... como na aplicação de medicamentos e de procedimentos. O que eu basicamente estou fazendo? Esse aqui é um exemplo que... A segunda imagem, né? É um exemplo dessa utilização desse fluido para... nessa área de medicamentos. O que eu vou estar fazendo? Bem, eu vou pegar esse fluido e vou aplicar esse fluido no corpo, né? E a ideia é o quê? É utilizando... Utilizando um campo eletromagnético eu vou conseguir o quê? Eu vou conseguir direcionar essas partículas de ferro para uma região específica. Então, isso aí pode ser usado para quê? Bem, como ele deu para ver, ele pode ser utilizado no tratamento de tumores, porque eu posso criar um medicamento que vai afetar exatamente onde eu quero. Então, eu utilizo esse fluido para direcionar onde o meu equipamento vai afetar. Não somente, ele também pode ser utilizado na parte de imagens. Assim como onde tem um raio-x, né? Eu posso utilizar esse fluido para destacar imagens que eu tiro. Eu faço a mesma ideia. Eu vou pegar, vou injetar o fluido no corpo do ser humano e vou colocar esse campo eletromagnético onde eu quero. Esse fluido vai se movimentar e vai ajudar na utilização para retirar de imagens para poder fazer diagnósticos. Então, é um material inteligente bem interessante que ele tem aplicações em outras áreas além da mecânica e da engenharia civil, como a gente comentou anteriormente. Bem, galera, era isso que a gente queria falar um pouquinho, comentar desse material inteligente que é bem interessante e tem aplicações, diversas aplicações, ele não é só um fluido bonito de vídeo de YouTube. e a questão dele ser um material inteligente é devido ele ter essa mudança de propriedades e características dependendo do campo eletromagnético que ele está exposto. Então, aqui são algumas referências, agradecemos toda a atenção, qualquer dúvida pode mandar para a gente e tchau, tchau.